Amor, como se dotar, eu sei que se não tá legal É que a cidade gosta de me torturar Mesmo sabendo que se não vai voltar Tô procurando um jeito de me acostumar Voando o outro pé que pra fumar Pensando em outra maneira de me aproximar Amor, como se dotar, eu sei que se não tá legal É que a cidade gosta de me torturar Mesmo sabendo que se não vai voltar Amor, como se dotar, eu sei que se não tá legal É que a cidade gosta de me torturar Mesmo sabendo que se não vai voltar Tô procurando um jeito de me acostumar Voando o outro pé que pra fumar Pensando em outra maneira de me aproximar Amor, como se dotar, eu sei que se não tá legal É que a cidade gosta de me torturar Amor, como se dotar, eu sei que se não tá legal Amor, como se dotar, eu sei que se não tá legal Amor, como se dotar, eu sei que se não tá legal Amor, como se dotar, eu sei que se notano Eu sei que se não tá legal